Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Continuando rumo ao 100%, estou aqui na nova localização Estamos aqui na ilha de Stoughton As armas spawnam aqui, assim como no outro esconderijo Tudo que aparece naquele esconderijo da outra ilha aparece aqui também Aqui estão os tubornos A garagem aqui, bem maior, que cabe em dois carros, tranquilamente Bastante espaço Na outra cabia só um, vou pegar esse carro aqui E vou partir lá para a localização Onde nós vamos fazer as missões de bombeiro Eu vou mostrar primeiro aqui Estamos aqui nessa ilha agora, ela é bem maior que a anterior A gente estava em Porto, agora a gente está aqui em Stoughton Ilha bem maior Vou lá na localização onde a gente vai pegar o caminhão de bombeiro Também dá para botar fogo em alguma coisa e atrair o bombeiro Mas é mais fácil pegar ele lá naquela localização dele mesmo Não é muito longe daqui Ele está aqui virando à esquerda e vai estar sempre estacionado nesse lugar aqui Essa localização aqui no mapa Bem nesse lugar Aqui na nova ilha de Stoughton Vou deixar meu carro aqui nesse lugar Tem um pacote oculto ali, eu vou pegar depois Vou entrar aqui no caminhão para estar iniciando as missões de bombeiro Beleza, ativei Eu vou fazer mais 20 aqui nessa ilha Chegando em 20 eu encerro Não é obrigatório fazer as 20 de uma vez Mas eu vou tentar fazer de uma vez Conforme o tempo Na outra ilha deu tudo certo, eu consegui fazer as 20 de uma vez Por questões de bônus também Olha lá, está acabando o tempo Essa ilha aqui, não sei se vai, eu acho que vai ser um pouco mais difícil que na outra Porque ela é maior e tem essas pontes e tal Tem gente que gosta de cancelar para pegar a missão e ir mais perto Ou pegar a missão em determinado lugar também Faz esse esquema, mas eu vou fazer aqui diretão mesmo Vou tentar seguir Vou deixar a sirene ligada aqui Porque se não o povo não sai da frente O bombeiro é mais fácil Porque o alvo é É estático, né Vai estar o carro parado aí pegando fogo Você chega nele E é bem rápido, vou apagar É mais a distância que você tem que percorrer Esse aqui estava até pertinho Vou ter que manter o negócio ligado aqui É, mas o caminhão é bem resistente Vai da frente o caminhão de lixo Mais um aqui Os sapatos pegando fogo Rapidinho Chegando no lugar do incêndio Você joga um pouco de água e já era Por enquanto tudo sob controle O tempo é pouco aqui, mas está tudo pertinho Então a gente vai levando de boa Olha lá Já foram três Mais um, não está muito longe também Só que tem tudo para ser bem rápido Bem mais rápido que as missões de vigilante Que você tem que perseguir o criminoso E acaba sendo mais difícil Mas esse aqui é tranquilo Enquanto é bem tranquilo Aqui, olha Quatro incêndios bem pertinho E ganha bem pouquinho dinheiro também A outra eu acho que está pelo lado contrário Acho que vou ter que virar aqui Está um pouquinho mais longe Nossa, tem muito carro na rua A necessidade De veículos é muito grande Aumentou muito nessa Nesse remaster Nossa, está longe Caramba Ah não, estou chegando rapidinho Tipo, sai da frente Nossa, sai da frente, cara O cara foi para o lado contrário Beleza Deu certo Mais um Cinco incêndios Isso aqui é para contar mais para os 100% Eu acho que quando faz 60 você ganha um lança chamas Esse aqui não dá imunidade ao fogo Assim como no No GTA Sanandas No GTA Vice City Você já faz logo no começo a missão no GTA Sanandas Você ganha imunidade ao fogo Daí fica bem mais de boa para você Fazer a campanha do game E tem o esquema da vida também lá Que aumenta A vida Ó, eu estava com longe mesmo Não, vou fazer o seguinte Entrou na minha frente Eu estou com a serena ligada aqui Não saiu Eu vou empurrar Mas é perigoso Quando eu chego aqui no bairro dos Colombianos Aqui, mano Os caras começam a meter bala em mim Não está nem aí O seu caminhão de bombeiro Dessa rua aqui Nos quarteirão Olha lá Os caras metem bala Não está nem aí Nos quarteirão aqui Olha lá Nossa, os caras metem fogo mesmo Olha, isso aqui é o bairro deles Esse quarteirão Que está nesse bagulho Em obras aí Essa é a área dos Colombianos Se chegar ali Tem que tomar bala É igual eu tomava bala Dos caras da triade lá em Porto Só que aqui Os caras tem arma Meio pesada, né, mano Lá os caras só Mais pistola Ali é AK-47 para cima Tomara que os incêndios Fiquem só mais para essas áreas Olha, vou voltar lá Ah não Ah não, por aqui Acho que está a passar por aqui Nossa, aquela conquista ali Já tinha liberado antes Mas está aparecendo de novo Não sei porquê Já tinha feito Faz tempo Nossa, vou atacar longe Meu mau caminhão É bem forte mesmo Sete incêndios feito Cadê? Ah não Está aqui por baixo Olha, ele muda a câmera Quando passa ali por baixo Da Ali por baixo Daquele negócio Aqui é a Times Square Na vida real A representação dela Só que De verdade Ela é bem maior Né, em uma escala Bem maior Beleza O próximo incêndio Está lá Um bagulhinho bem básico Olha, polícia Olha, polícia Sai fora, polícia Que isso Olha, você que está errado Bateu em mim Olha, vem atrás de mim Polícia Atrapalha eu não Vai fora Estou trabalhando Para ajudar as pessoas As pessoas a não morrer Oh, louco O cara veio com tudo Para cima de mim Ali, olha Você veio Veio de frente Ele fez de propósito Aquele ali Ah não Os caras querem fazer de tudo Para atrapalhar o meu trabalho Olha lá Taca longe mesmo Sai fora Até aqui Olha lá Começou a aumentar a distância Deixa eu cortar caminho Por esse cantinho Aqui Opa O caminho começou a deslizar De novo a estrela Tinha sumido Vou atropelar as pessoas Vem aí Olha lá A estrela fica Vou cortar caminho aqui Chego jogando água aqui Ah Nove Quase metade Quase metade Saiu a estrela Outra ali na frente É bem de boa isso aqui Que não tem aquele negócio Acho que no jeito Até vai sitar as pessoas Você joga no carro As pessoas saiam correndo Do carro Uma para cada lado Pegando fogo Isso aí que atrapalhava Cadê o carro? Acho que está um pouquinho mais longe Ah, mas o tempo está bem de boa Olha lá Já tem Mais de três minutos Tem bastante tempo Dá para ir de boa Bem tranquilo Está tudo sob controle Aqui Só não indo no bairro Dos colombianos Para a gente tomar bala Para a frente Vai ser também Eu empurro mesmo Aqui perto do cassino O cassino vai ter Umas missões ali também Beleza 10 de 100 em seguido Ganha mais grana Se fizer direito Quer dizer Direto Sem interromper Como se fosse um bônus De novo Passar nesse lugar Tem uns caras Que saem para o lado errado Olha lá O cara Eu te tombei Saiu para o lado errado De novo Limusine Os caras Tem que ir para o lado direito Mais fácil Beleza Deu certo Vamos para o próximo Acho que foram 11 É mais da metade Vou vir aqui Isso mesmo Vira aí Não vai para o braio dos colombianos Não Que Olha lá Fica embaçado para mim É nova Nova ilha Novas gangues Nossa Entropelando as pessoas Mais um Doze Sai fora Sai fora De novo Você também Polícia Muito suave Da frente Mas não sai da frente Nem que eu sei Nossa Faça como aqueles caras Ali Saia da frente Mas tem uns que não respeita Não Sai fora Sai O caminhão está passando Cai fora Olha Olha que nem esses caras Perfeito Nossa Está de frente Não vai sair Sai fora Você também Os caras Não saem Não O louco Mano Jogando poste Não é só eu Não que faço Essas coisas Sai fora Vai para lá Aqui na entrada Do túnel Tem gente que faz Só o esquema De cancelar Ela e fazer Só dentro do túnel Para pegar No lugar Só Mas eu vou fazer Direto Aqui mesmo Fazer até o 20 Chegar Completar 20 Incendios Concluídos Vou Finalizar Dá para continuar Ganhando mais grana Mas 20 é o suficiente 100% Aqui Depois vão faltar Só mais 20 Lá na Na terceira ilha Que libera Depois no jogo Conforme as missões Vou estar fazendo Mais missões secundárias Fazer mais Esse esquema Que eu fiz Na Primeira ilha Fazer as missões De bombeiro Depois as missões De vigilante Pacotes Ocultos Rampages E etc Fazer tudo Que tiver Secundárias Missões secundárias De off-road De Aqueles carrinhos De controle remoto Que tem que destruir Os carros Lá Fazer todos Esse esquema Primeiro Depois eu pego Nas missões Aí tem missão Do telefone Também aqui Na cidade Vou estar fazendo Depois E várias missões Da história Claro Vou estar fazendo Prioridade Para secundária Primeiro Depois eu pego O Firmino 15 incêndios Ganham a conquista Por ter feito Os 15 seguidos Então a conquista Ganha por ter feito Os 15 seguidos Aí faltam Só 5 Para terminar A missão Aqui Fazer mesmo O esquema De organização Para fazer A missão secundária Para não Enquanto as gang Não estão tão Oxi Os colombianos Ali Já cheguei na cidade Os caras Já estão Bem agressivos Por cima de mim Eles tem uma parte De salvação Muito importante No enredo Da história Como as últimas Missões Da outra ilha Lá Mostrou bem isso Eles tem Uma coisa Um papel Muito importante No enredo Todas as gang Tem Aquilo ali Tem um papel Bem importante Vai Se desenrolar Conforme a história 17 Altão 3 Sai fora Caminhão Bem tranquilo Só não Posso vacilar Mesmo Para dar errado No começo Eles dão uma apertada Mesmo no tempo Depois começa É assim mesmo Depois começa Com a média boa Chegando nesse bairro Aqui eu tomo bala Ainda bem que o jogo Foi generoso Não deu tanta Eu não tive que ir lá No bairro dos caras Mesmo Ninguém nem precisa Cancelar Atrapela a pessoa Aqui Vou pegar Não Vai para lá Achei que era por ali Ah não Dá para ir por aqui Vou pegar esse caminho Aqui 18 incêndios Só dois Depois só vai faltar Mais 20 lá Olha os caras Derrubando o poste ali Vamos faltar mesmo Eu acho que na outra A ilha é mais difícil Aquela ilha é cheia de De rampa Mas nada aqui Um pouquinho De concentração Dá certo Sempre a viatura Fica na frente Ela não sai A viatura não sai Aê Vamos para o último Vamos para o último incêndio Tem que fazer O vigésimo Tem que apagar Sai fora Isso aí Nossa O tempo Tranquilaça 5 minutos Dá para capotar Não pode perder o caminhão Porque o caminhão é difícil Deixar outro Tranquilaça Nossa O que é que ele foi Nossa Fiz um strike aqui De um meio poste Calma Aê Chegou Aquele furgãozinho ali Aê O vigésimo Aê Garoto Deu certo Salvamento a jato A conquista Por ter feito Os 20 20 incêndios Vou cancelar aqui Porque não preciso fazer mais Essas foram as missões De bombeiro aqui De Stoughton Island Vou pegar o caminhão aqui Vou estar fazendo mais missões Secundárias aqui Fazer vigilante E continuar É isso aí Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou Tchau